A Ti entrego, oh minha alma, eis-me aqui Neste mundo mal renego, quero dedicar-me a Ti Tudo entregarei, tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Tudo, oh Cristo, a Ti entrego E prazer, oh meu Senhor Paz perfeita, paz completa Glória, glória ao Salvador Tudo entregarei, tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Antes de fazer uma oração Pedindo que Deus continue a nos acompanhar Nesta cerimônia que Jesus Cristo instituiu Desde lá, da Páscoa, da saída do Egito Até também nos dias dos discípulos Nos dias do tempo de Jesus Eu quero ler com vocês um momento incidente Que aconteceu entre Jesus e os discípulos Que nos faz refletir quanto ao que realizamos Agora na atitude, na cerimônia do Lava Pés Marcos capítulo 10, versículo 35 Então, se aproximaram dele Tiago e João Filhos de Zebedeu, dizendo-lhes Mestre, queremos que nos concedas O que te vamos pedir E ele lhes perguntou Que quereis que vos faça? Responderam-lhe Tiago, João, filho de Zebedeu Permite-nos que na tua glória Nos assentemos à tua direita E o outro à tua esquerda Mas Jesus lhes disse Não sabeis o que pedis Podeis, vós, beber o cálice que eu bebo Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe Podemos Tornou-lhes Jesus a dizer Bebereis o cálice que eu bebo E recebereis o batismo com que eu sou batizado Quando, porém Ao assentar-se à minha direita Quanto, porém Ao assentar-se à minha direita Ou à minha esquerda Não compete concedê-los Porque é para aqueles a quem está preparado Ouvindo isto Indignaram-se os dez Contra Tiago e João Mas Jesus, chamando-os para junto de si Disse-lhes Sabeis que os que são considerados governadores dos povos Têm-nos sob seu domínio E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade Mas entre vós não é assim Pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será servo de todos Pois o próprio Filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate por muitos A cerimônia do Lava Pés Também é a cerimônia do serviço Da humildade Louvamos a Deus E louvado seja Deus Porque você se dispôs A se esvaziar-se do seu eu Do seu orgulho E se colocar Quem sabe ali Prostrado Aos pés daqueles que Durante o ano de 2015 Não tenha sido muito bem Não tenha sido muito bem a relação Os conflitos Os dissabores A ceia mostra a nós Que o maior É aquele que serve O maior É aquele que está preocupado Em aliviar Os fardos Aliviar as dores Tirar a poeira dos pés Daqueles que trabalham E eu quero agradecer a Deus Como pastor desta igreja Por todos os servos Que tem lidado Na causa Nos departamentos Nas atividades Desta igreja Nesse primeiro sábado Que vamos participar Juntos da ceia do Senhor Eu gostaria de ter Lavado os pés De todos os meus líderes Desta igreja Para demonstrar Que somos Todos iguais Para demonstrar Que somos Servos De um grande rei Somos servos Daquele que pede Que sejamos Humildes Nos servir ao próximo Obrigado As professoras Dos departamentos Infantis Deus seja louvado Obrigado Os nossos anciãos Muito obrigado Obrigado A equipe de louvor De música Muito obrigado Obrigado Os diáconos As diaconisas Pela mesa Pela organização De cada sábado Obrigado Aqueles que ficam A porta ali Servindo A Deus Servindo A igreja Recepcionando As famílias Que chegam A cada sábado Obrigado Aqueles que trabalham Na tesouraria Da igreja Agradeço Também Aqueles que incansavelmente Se dispõem A servir A igreja Nos nossos almoços Nas nossas refeições Nas nossas festas Quanta gente trabalha Quanta gente se envolve Esse é o verdadeiro espírito Da atitude De servir Que Jesus Tentou mostrar A esses discípulos Que estavam preocupados Senhor Dá-nos o privilégio Dá-nos Quem sabe A alegria De sentar a direita Ou a esquerda Mas no fundo Do coração deles Eles queriam estar Demonstrando Poder e autoridade No versículo 45 Diz O próprio Filho do homem Não veio Para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate De muitos Obrigado A equipe Da secretaria Da igreja Obrigado A equipe Dos jovens Da igreja Obrigado Obrigado Aqueles que trabalham Nos cultos De quarta-feira Da igreja Se eu me esqueci De algum departamento Me perdoe O som da igreja Obrigado Ali a equipe Do som da igreja Os desbravadores Obrigado Os desbravadores Os líderes Os desbravadores Me ajudem Lembrar A mente do pastor É falha Quem cuida Das flores Que estão As diaconisas Obrigado Também Todos vocês Que agem Servem a Deus Servem a igreja Que Deus Seja louvado Que Deus Te dê As bênçãos Reservadas Para aqueles Que servem ao Senhor Deus seja louvado Pelo serviço Dessa igreja Lembram-se Somos uma igreja Voltada a servir Uns aos outros Uns aos outros Neste momento Eu quero pedir Que você se coloque De joelhos Nós vamos orar A Deus Pedindo que ele dê A sequência Desta programação Em seguida O pastor Mábio Vai estar Lendo Fazendo a leitura Do compartilhar Do suco De uva Depois Nosso ancião Wander Estará também Fazendo a leitura E a oração Do serviço Do pão Que representa O corpo De Cristo Antes Vamos nos colocar Ajoelhados E orarmos Ao Senhor Querido bom Deus E Pai Nós estamos Diante da tua mesa A mesa A qual o Senhor Nos ensinou A atitude De humildade De serviço Que nós Os seus discípulos Devemos ter Senhor Nós não queremos Ser soberbos Nem pensar Que sabemos Mais do que outros Ou que fazemos Mais do que alguém Dá-nos Senhor Deus O senso De servir Ao próximo Colocando Em nosso coração A humildade Necessária Para fazer Tudo aquilo Que for preciso Em tua causa Para engrandecer O teu santo nome Senhor Deus Toda vez Que formos Servir Ao Senhor Na tua igreja Esvazie O nosso interior O nosso eu Ajuda-nos Senhor Deus A nos tornarmos Dignos De tomarmos Parte do cálice Da tua bênção Ajuda-nos Senhor Deus A nos tornarmos Dignos De fazermos Parte Do alimentar-se Do pão Que representa O teu corpo Senhor Obrigado A todos Aqueles Que o Senhor Tem tocado No coração Para servir A tua igreja Todos eles Ó Pai Que o Senhor Possa dar a eles A certeza Do teu cuidado E proteção Durante esse ano De 2016 Agora que vamos Tomar parte Da ceia do Senhor Purifica-nos E esteja aqui Entre nós Oramos em nome De Jesus Amém Senhor Deus Nós A igreja adventista Ela A igreja adventista Ela celebra A santa ceia Seguindo o ordenamento Bíblico Primeiro ela é precedida Pela cerimônia Da humildade O lava-pés E agora Ao entrarmos Na ceia do Senhor Eu quero lembrar Para vocês Que segundo O próprio preceito Bíblico Descrito ali Em 1 Coríntios Capítulo 11 A santa ceia É uma Ceremônia aberta Todos Podem participar O único requisito É o que Nas próprias palavras Do apóstolo Que ele fala Ali no Verso 28 Ele fala Examine-se Pois O homem A si mesmo E assim Como a do pão E beba do cálice Pois quem come E bebe Sem discernir o corpo Come E bebe Juízo Para si Todos vocês Estão convidados O único requerimento É que você Tenha idade suficiente Para Pensar por você mesmo Decidir Porque você está entrando Numa aliança Com Cristo E qualquer aliança Ela não deve ser Entrada de maneira Leviana Então A cerimônia começa Com O vinho A bênção Sobre o vinho E eu faço Minhas palavras Do apóstolo Em 1 Coríntios 11 Versos 23 E 24 Pois Recebi do Senhor O que também Lhes entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Antes de Antes de partirmos o pão Vamos Novamente nos ajoelhar E Orarmos a Deus Para que abençoe O emblema Aqueles que podem Ajoelhem-se comigo Querido Deus Amado Pai O Deus de Abraão De Isaac De Jacó A ti seja Toda honra Toda glória E todo louvor Nós te pedimos Senhor Como os teus filhos Esteja conosco Agora E que Tu possa abençoar Esta cerimônia Ao partirmos agora O pão E ao Partilharmos dele Que possamos Renovar Nossa aliança Contigo E entrar Num novo No novo No novo concerto contigo Que ao ingerirmos Este emblema Possamos também Simbolicamente Aceitar Cristo Como Senhor E Salvador E soberano Em nossos corações Derrama teu espírito Sobre nós Abençoando também Toda esta cerimônia Em nome de Jesus Te imploramos Amém Amém Nós vamos Podem descobrir E podem partir Nós vamos proceder Da seguinte maneira Todos que vão participar Desse emblema Do serviço Do pão Sem fermento Sem símbolo De pecado Ilustrando Cristo Jesus O perfeito Salvador Fiquem de pé Por gentileza Todos que vão participar Os diáconos irão Servir Quando você receber Você se assente E espera Até que todos Sejam servidos Esta é uma demonstração De unidade De participarmos Todos juntos Tá ok Depois que todos Forem servidos Até os diáconos Nós aqui da mesa Nós vamos fazer Uma oração Silenciosa De entrega Da nossa vida A Deus Eu vou dizer Amém E daí então Todos participaremos Juntos Do símbolo Do corpo de Cristo O pão sem fermento Tá bom Então Quem vai participar Por gentileza Coloque-se de pé Jesus é o pão da vida Disse Jesus Em verdade 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 Não foi Moisés Quem vos deu O pão do céu O verdadeiro pão do céu É meu Pai Quem vos dá Porque o pão de Deus É o que desce do céu E dá vida ao mundo Então Lhe disseram Senhor Dá-nos sempre desse pão Declarou-lhes Pois Jesus Eu sou o pão da vida O que vem a mim Jamais terá fome E o que crê em mim Jamais terá sede Em verdade Em verdade Vos digo Quem crê em mim Terá vida eterna Pois Eu sou o pão da vida Vossos pais Comeram maná Lá no deserto E morreram Porém Este pão Que eu vos darei A minha carne É pão Que desceu do céu Para que Todo o que dele comer Não pereça Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém dele comer Viverá eternamente E o pão Que eu darei Pela vida do mundo É a minha Própria carne Em verdade Em verdade Vos digo Se não Comerdes Da carne Do filho do homem E não Beberdes O seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Quem comer A minha carne E beber O meu sangue Terá a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Pois a minha carne É a verdadeira comida E o meu sangue É a verdadeira bebida Quem comer Da minha carne E beber Do meu sangue Não perecerá Eu permanecerei nele E ele Permanecerá Em mim Este é o símbolo Do partir do pão Do oferecer o pão Que representa O corpo de Cristo A nós Os seus filhos Vamos todos juntos Numa entrega pessoal Orarmos a Deus De forma silenciosa Entregando a nossa vida A ele Permitindo que ele seja O pão vivo Que desceu dos céus Em nós E aí então Eu direi amém Quando eu disser amém Todos participaremos juntos Do símbolo do pão Do corpo de Cristo Pão sem fermento Vamos orar Amém Senhor Deus Obrigado Senhor Deus Por Cristo Jesus Sem ele nós não teremos Vida eterna Sem ele nós não teríamos O perdão Dos nossos pecados Purifica-nos Senhor Deus E faça-se presente Em nossa vida Durante o ano De 2016 Que possamos nos alimentar Mais e mais de Cristo E menos do alimento Deste mundo Pai Que possamos viver Uma vida de consagração Em tua presença Limpa Senhor Deus Reconsagre o teu povo Em nome de Jesus Amém Da mesma forma Depois da ceia Ele tomou o cálice E disse Este cálice É a nova aliança No meu sangue Façam isso sempre Que o beberem Em memória de mim Porque sempre Que comerem desse pão E beberem desse cálice Vocês Anunciam a morte Do Senhor Até que ele venha Os que puderem Vamos nos ajoelhar Para podermos pedir A benção Sobre O O Suco de uva Pai de amor Que está nos céus Nós te agradecemos Pelo privilégio Senhor Que mais uma vez Nos permite participar Participarmos Da santa ceia Senhor Continuando Na tua presença Senhor Nós queremos pedir Agora Que venha Fazer Tornar significativo Para as nossas vidas O suco de uva Esse símbolo Que representa O teu sangue O teu sacrifício Por nós Senhor Nós não merecemos O teu amor A tua graça Mas o teu amor Se manifesta Por nós De maneira Inacreditavelmente Generosa E nós pedimos Senhor Que tu nos permitas Considerarmos Diariamente Continuamente A proporção Do teu sacrifício Por nós Que o teu sangue Uma vez Derramado Na cruz Renove a nossa vida Continuamente E nos permita Senhor Vivemos em conformidade Com a tua vontade Cuida de nós É o que pedimos Em teu santo E poderoso Nome Amém 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 Da mesma forma Aqueles que vão participar Coloquem-se de pé Por gentileza Ao receberem o cálice Aguarde Até que todos Sejam servidos E faremos então A nossa oração De entrega pessoal Silenciosa a Deus Direi amém E daí então Todos participaremos Juntos Do símbolo Do sangue de Cristo Vertido na cruz do Calvário Para purificação Dos nossos pecados Deus seja louvado Porque ainda hoje A graça existe E nos alcança Pelo poder Que vem da cruz De Cristo Jesus A seguir Tomou Jesus O cálice E tendo dado graças O deu aos discípulos Dizendo Bebei dele todos Porque isto É o meu sangue O sangue Da nova aliança Derramado Em favor de muitos Para a remissão Dos pecados E digo-vos Que desta hora em diante Não bebereis deste fruto Da videira Até aquele dia Em que o hei de beber Novo Convosco No reino de meu Pai A Bíblia nos apresenta Três tipos de cálice O cálice O cálice da bênção De Deus É este Que simboliza O sangue de Cristo Que está sendo servido Para nós Apresenta também O cálice Da ira de Deus Reservado Aos adoradores Da besta Reservado A Babilônia E também apresenta O cálice Da besta E dos demônios Hoje O cálice Que estamos Recebendo É o símbolo Do cálice Da bênção De Deus Da remissão Dos nossos pecados O cálice Da ira de Deus E o cálice Reservado Aos demônios Que nós Nunca Tenhamos Que experimentar Vamos bebê-lo O cálice Da bênção Deixar os outros Para aqueles Que renegaram A Cristo Jesus Vamos tomar O cálice Que representa Redenção Salvação Bênção De perdão Dos nossos pecados Alguém Não tem recebido Ainda Alguém Não recebeu Talvez Aumente O Kleber Em seguida Vamos também Servir os diáconos E vamos fazer A nossa oração Pessoal De entrega A Deus E vamos Tomar juntos Do símbolo Do sangue De Cristo Derramado Na cruz Do Calvário O cálice Da bênção De Deus Vamos todos Orarmos Entregar a Deus A nossa vida A nossa vida Reconsagrar Tudo que temos E que somos A Ele Eu direi amém E então Participaremos juntos Do símbolo Do cálice Que representa O cálice Da bênção De Cristo Jesus Oferecido a nós Oremos Amém Amém Senhor Deus Os cálices Não precisam Ser recolhidos Se você deseja levar Fique como uma lembrança Quem não deseja Pode deixar aí Nos espaços Dos bancos Que tem Alguns estão ocupados Por outras coisas Mas providencie Para que Se possível Não fique aí Caindo Derramando Porque o restinho Que sobra Cria um momento De sujeira Que depois Alguns terão que limpar Então preste atenção Onde for colocar Para que seja colocado De forma adequada E não crie Outros tipos De situações Para os nossos Diálogos Tá bom? Querida igreja Feliz ano novo Um novo ano De novos acertos Abandonando Os velhos erros Vivendo numa vida De santidade De consagração A Deus Vivendo numa vida De comunhão Com o Senhor Ok? Em 2016 Seja o ano Das grandes Realizações espirituais De nossa igreja De nossa família Para a honra E glória de Deus Vamos todos agora Nos colocarmos em pé E cantarmos O hino 93 Do nosso Sinário Adventista Precioso é Jesus O meu rei salvador A ele somente darei meu louvor É fonte de vida É fonte de vida De força e vigor Precioso é Jesus Para mim Precioso é Jesus Para mim Precioso é Jesus Para mim É meu redentor Meu fiel protetor Precioso é Jesus Para mim Jesus bate a porta Precioso é meu coração Precioso é Jesus Amém. Jesus é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu redentor, meu fiel progredor, precioso é Jesus para mim. Amém. Oremos. Amém. Querido Deus e Pai, leve-nos para os nossos lares na certeza de que ainda hoje graça existe para todos nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Deus, por enviar a nós o Teu Filho amado Jesus para morrer pelo pecado de cada um de nós e para perdão dos nossos pecados, ó Pai. Obrigado também, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, que age na nossa consciência, nos revelando a necessidade de buscarmos graça em Cristo Jesus. Obrigado, porque o Espírito Santo nos revela os nossos erros, as nossas faltas e nos faz lembrar de que existe graça vindo da cruz do Calvário. Leve-nos, Senhor Deus, para casa com o sentimento de perdão, com o sentimento de purificação que vem da cruz do Calvário. E ao voltarmos em casa, Senhor Deus, para os nossos lares, que lá já esteja a Tua presença e dos Teus santos anjos. Senhor Deus, salve a nossa família, salve os nossos filhos, ó Pai. Ajuda-nos para que possamos nos preparar para estarmos todos juntos com uma grande família lá nos céus quando o Senhor vier buscar os Teus filhos. São essas bênçãos que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. 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 Amém, Senhor Deus.